Olá pessoal, estamos aqui nesse exato momento, mais de 4 horas da manhã, onde nós falamos do exato momento do bombeiro militar fazendo o resgate dessa família aqui no bairro Universidade. Você não tá lindo? Opa! Já tá bom, olha que vem uma família inteira agora. Vamos acompanhando o exato momento do bombeiro militar, vamos rodar pra cá pra não atrapalhar o trabalho, o bombeiro militar fazendo o resgate de uma família inteira no bairro Universidade. Estão mostrando isso na grafice, olha, o exato momento do trabalho do governo militar com o governador Bragares, dali o senhor Natalino, uma senhora, uma criança também. Não, vira o barco não, vai na corda, vai na frente, tem dois passos, o exato momento exato. momento exato, tem quem programa agora comigo no ar, no papo, vem cá, acompanha aqui, saindo. Lá tá a filha esperando, glorificando a Deus, entrou em contato com a nossa equipe e a nossa equipe vem cá, viemos aqui e aqui nós estamos chegando. Graças a Deus, agradecer o bombeiro militar com excelência.